A batida ocorreu no final da tarde da segunda-feira, envolveu uma moto e um gol na rodovia entre Coronel Vivido e Chopinzinho, entrada para a comunidade do Limeira. O condutor da moto, de 41 anos, sofreu ferimentos. Uma equipe do SAMUso correu, encaminhou para atendimento médico. O condutor do carro de passeio não se feriu.